Um brinde aos gays! Um brinde aos gays! A diversidade, meu amigo, ó! Você que tá aí hoje, é um menino, gosta de chupar pipi, o programa é pra você! Se você é uma menina que gosta de chupar... Pepeca! Hoje é o Drinker Arco-Íris, em homenagem a essa comunidade LGBTGH... Qual que é a sigla de hoje? E ó, uma dica pra você! Você que não gosta de gays... Vai tomar no seu cu! Que daí você pode até gostar! Você homofóbico, tá puto, já tá negativando o vídeo! É, eu faço assim, isso daí faz mal pra minha família! Isso tá errado! Você sabia que o High Five é um cumprimento gay? Me corrijam nos comentários, mas se não me engano ele foi inventado por um jogador de beisebol! Que ele era gay, não podia ser muito gay naquela época, mas ele queria mostrar que ele era gay! E quando ele fazia o home run lá, ou não sei o que, o gol... O ponto! Quando ele fazia o ponto, ele pegava e ia lá e fazia aqui ó, o High Five! Então se você já deu o High Five na sua vida, você já sentiu o quanto é libertador de um High Five! É isso que a gente vai fazer na história do Rolly Gourmet! Sim! Olha aí ó, falando em bicha... Falando em bicha... GAY! GAY! Você vê, a High Five é muito legal da High Five, cara! É melhor do que da Abonda! Na verdade a gente vai misturar várias densidades de bebidas coloridas, e a gente vai jogar de uma vez só, e cada um vai supostamente ter uma cor diferente! Pode dar errado! Pode dar errado! Mas você vai ver que as cores vão mudar, e a gente vai fazer o melhor que a gente pode! A gente vai precisar de... Hum... Curaçal Blue Grenadine Aí você pensa assim, ah, posso usar groselha? Posso usar... Não pode usar outra coisa, porque essa bebida... É baseada na densidade! É, baseada na densidade! Isso aqui é uma amostrinha só, a gente não vai usar só isso aqui! É suco de manga! Também vamos precisar de... Vódega! Vodka! E essa é uma receita que a gente vai precisar de uma coqueteleira! Vai precisar de uma coqueteleira, sabe por quê? Porque você vai colocar gelo... Aliás ó, precisa também de... Gelo picado! O segredo é que a gente vai usar isso aqui ó, que é pra jogar sem derramar o gelo junto! Ó, vamos falar assim que essa foi a primeira tentativa, se der errado a gente tenta de novo! É! Então um brinde a nossa primeira tentativa! Primeiro! Granadinha! Granadine! A gente vai colocar meia dose! No final das contas nem usa tantos ingredientes, ele vai usar bastante suco! Bota granadine no fundo do copo! Aí você pega uma colher e bota gelo! Porque você quer que o... Granadine fique separado do próximo ingrediente! A ideia é criar uma caminha de gelo! Agora você vai pegar... Vodka! Um pó um pouco! Você vai colocar tipo um dedinho de vodka, dois dedinhos de vodka, vai o tanto que você quer! Faz isso com uma colher! Por que com uma colher, Paulo? Para a vodka não cair com tudo lá em cima e não misturar de uma vez! Aí você vai jogar a vodka lá! Tá bom! Agora a mesma coisa! O suco, você tem que colocar bastante até ele ficar amarelo! Ele vai dar uma misturada aqui no fundo, ó! E vai colocando até ele envolver todo o copo! Tá vendo que você coloca a colher lá embaixo? Ele começa a fazer uma caminha de suco! Beleza! Ora crítica! Você coloca o coração bem rápido em volta do copo e, mano, manda ver! Vai ser isso aqui, ó! Bora! Tudo bem! Vamos! É, não deu certo! Já tá ficando mais bonito! Não deu certo! Mas foi já um semi-sucesso! Meio certo já não é errado! GAY! Vamos brindar que a vida é louca, irmão! Ó, eu usei isso aqui de Grenadine! Eu usei menos ainda de Blue Coraçal! Eu acho que tinha que ter usado um pouco mais de Blue Coraçal! Sim! Eu tinha que ter colocado mais Blue Coraçal, que vai ser o que eu vou fazer da próxima vez! Um brinde à segunda tentativa! De novo! Grenadine! Tudo no Lio, velho! Vou colocar mais! Gelo! Vodega! Suki! Vai colocar o Blue Coraçal? Eu vou colocar mais dessa vez! Mete direito isso aí, mano! Agora foi! Vai! Valendo! Vai! Já foi melhor! Já foi melhor! Boa! Vai! Vai! Põe mais copo! Põe mais copo! Qual a merda? Zoou! Não, vamos fazer mais uma vez, tá? Essa não é hora de chorar! Essa é hora de tentar de novo! Um brinde à terceira tentativa! Vou colocar menos gel dessa vez, hein? O suco de manga acabou e também não funcionou muito bem, que a gente achou grosso demais, não misturou nada! Agora a gente vai usar suco de laranja! Opa! Vai, 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 vai! Que merda, que merda! Foi mais copo, foi mais copo! Porra, mas por que deu tão certo na primeira vez, cara? Olha isso, olha isso, olha isso aqui, isso aqui ficou... O que que é isso? É o drink do Fallout, cara? Olha isso aqui, mano, isso aqui... Ficou horrível, cara! A gente tem que fazer isso certo, cara! Vamos para a quarta tentativa! Cara, se eu fizesse mais uma vez, eu acho que eu consegui... Você quer fazer de novo? Quinta tentativa! Agora vai! Cara, só mais uma! Vai! Se essa tentativa eu não vou nem brindar! Não foi! Tudo bem! Mas! Calma que eu vou fazer dar certo isso aqui! A gente tá fazendo isso pelos gays, cara! Porque a gente gosta muito de vocês! Aprendi na vida que tem dois jeitos de você fazer uma coisa! O jeito certo... E o jeito que funciona! É, e vai ser assim que a gente vai fazer! Esse é o jeito escroto de se fazer as coisas! Ninguém mandou você não funcionar a drink! Se você não consegue fazer de uma vez, você faz na ignorância! Faz na ignorância, mano! Foda-se! E ficou bonito pra caralho! E agora a gente faz o quê? Vai virar shots isso aqui, ó! Rainbow shots! Conseguimos! Se não foi por bem, foi por mal! A vida é assim, cara! As coisas não dão certo, a gente força até dar! Tá aí! Tá feito! Tá feito! Rainbow shots! Em homenagem aos gays! Pra você que não gosta que as galera sejam gays! Sabe o que você pode fazer? Você pode não ser gay, cara! É, cara! Não tem problema! Você não é obrigado! Você escolhe! Ninguém vai te obrigar! Do mesmo jeito que você tá aí comendo a buceta, os veados também não ficam Ai, acho que eu tenho que ser hétero! Não! Eles são gays, cara! E eles também não ficam bravos que você tá comendo a sua esposa! Então, vamos aqui! Pegar um shot cada um! Eu vou tomar até água com vodka aqui mesmo! Vou tomar um verde! Um brinde de diversidade, meu amigo! E vira! Ai, tinha vodka sim! Mas tudo bem! Um brinde! Um brinde! Ao Rolê Drinks mais trabalhoso da história do Rolê Drinks! Foi uma desgraça esse, viu? Mas, o próximo drink vai ser mais fácil! Tomara! Até a geladeira concorda! Tchau!